Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Atrás do dinheiro é que eu vou viver Eu posso morrer, eu posso matar Dinheiro, 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 dinheiro Nem se for fazer meu dinheiro Vivo humilhado se não tem dinheiro, é Quem manda o dinheiro, 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 dinheiro Nem se for fazer meu dinheiro Vivo humilhado se não tem dinheiro, é Matar ou morrer por dinheiro Tchau 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 Tchau